Fala touro, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma leitura de vocês, certo? Lembrando que é uma leitura geral, é uma leitura, apesar de ser pra julho, pode ser até o parol também, que necessariamente não vai ressoar com todos de dentro do meu tempo, certo? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes, na sua marca, opa, na leitura passada, mensal passada, na leitura manual, para poder complementar esta também, pode ser que ajude vocês, tá? E é isso, boa sorte, vou estar vendo com o tarot do cigano. Aqui embaixo na descrição tem relação dos textos de ativismo, tem a presença de informações de textos de ativismo. Vou ver. Touro, boa sorte, touro. O que o touro precisa ouvir para o mês de... Mês de julho de 2024, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Acindência, e eu tenho o signo de Pernambuco. E aí, de novo, por favor. Os obstáculos... O cigano... As honrarias, as sarvatinhas, as crianças... A chuva... O que estamos falando aqui? Nossa, os sentimentos. As soluções, a matéria, a espiritualidade, a criança, as novidades, os caminhos, a vitória. Muito bom. Muito, muito bom. Olha, touro, aqui tem uma espécie de compromisso, tá? Que vocês estão sendo chamados agora no mês de julho. Compromisso? E eu não falo nem referente a alguém específico, não. Eu sinto mais no sentido emocional. Tá? Eu tô falando de vocês, em particular. Então, cuidar de alguma coisa que vocês não estão cuidando, não cuidaram. Por algum motivo, não sei se vocês têm que voltar a fazer algum tipo de tratamento. Ou têm que buscar ajuda emocional, psicológica, espiritual. Não sei, mas é como se... Aqui vocês estivessem sendo chamados a resolver isso, de alguma maneira. Tá? Porque, por exemplo, só para o material financeiro, Eu tô vendo que tem resoluções muito boas, né? Tem projetos, tem ideias, tem formas de desenvolver alguma coisa. Tá maravilhoso. Tem uma ideia aqui. Maravilhoso. Pode ser que realmente uma chave seja entregue para vocês aí no mês de julho, né? Tem uma coisa de milagres acontecendo também. Milagres. Tem uma coisa, sei lá, nossa, não esperava que minha vida fosse dessa reviravolta que está dando, né? Eu sinto que isso foi até o final de julho ou a partir de agora. Referente a algum cenário material. Beleza. Só que o ponto aqui não é só isso. O ponto é a parte emocional de vocês que precisa ser trabalhada também. Porque não adianta vocês terem as coisas se vocês não sabem administrar da forma talvez correta. ou não sabem se organizar, né? Ter uma certa responsabilidade aqui se vocês não cuidam da parte emocional de vocês. Então, no mês de julho, eu sinto que vocês estão sendo chamados a resolver isso. Primeiro. Tá? Ok. Opa. Ó, matéria pulou de novo. Sem querer ela pulou aqui. Vamos ver o que mais. As transformações pularam. O que mais? Touro. O que mais? Touro pra quem tem só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. É, tem uma coisa assim de vocês aprendendo a se preencher emocionalmente de outras formas. Se não com dinheiro, se não com prazer. Lógico, né? Touro é o signo dos prazeres. Né? Comida. Enfim, todos os sentidos. Mas é como se vocês tivessem assim... Ou vocês têm as coisas e não se sentem bem. Ou vocês estão se sentindo sem rumo, sem propósito, perdidos. Então, é a parte emocional que precisa de atenção aqui. Não só espiritual, mas emocional. O que mais? Não vou aceitar. O que mais? Ó. A cigana. Isso tudo a gente pode estar falando referente também a um relacionamento. A gente tem um casal. A criança. Eu não sei se alguns aqui estão se sentindo com dificuldades de expressar os sentimentos para alguém. Ou em uma nova fase ou com uma pessoa. O que mais? Estão com preocupações de tipo... Ah, eu queria ser aquela pessoa, mas eu não consigo ser. Por questões materiais, por questões X, Y, enfim. Enfim. O aviso. A magia e as ervas. Os ventos e outros que mais. O aliado. O que a gente está falando? O que a gente está falando? A sorte. O que a gente está falando? 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 Olha, as perdas Não é ataque espiritual O mar, os rios Mas o que me parece que tem alguém aqui Que já desencarnou Esse aliado invertido com a sorte A gente pode estar falando de alguém que já desencarnou Alguém que desencarnou aqui Mas que desencarnou Mas ainda está aqui Não foi Por mais que essa pessoa Ter desencarnado há muitos anos Não sei quem é essa pessoa Mas tem alguém aqui Ou uma mulher ou um homem Não dá pra saber Pode ser uma tia Uma avó, uma mãe Ou uma figura masculina Um pai, um tio, um avô Que fica vagando Te trazendo essa energia de desgaste E no mês de julho O que me parece É que você vai ter que cuidar Da sua parte emocional sim Mas você vai ter que tentar direcionar Essa energia aqui pra algum local Porque é como se essa energia estivesse afetando O seu crescimento De alguma maneira Material, profissional, familiar As perdas, o mar, os rios, as alianças, as armadilhas, as honrarias E a sensação que eu tenho Que é como se essa energia estivesse influenciando Pra que você desistisse de algo Pra que você achasse Que é alguma coisa muito dificultosa E não que não esteja sendo Mas pra que você achasse Que é três vezes pior Do que tá acontecendo Lembra que eu falei De vocês se sentindo Sem rumo Algo nesse tipo É isso que eu tô vendo aqui Então essa estrela Com equilíbrio Aliado Aviso Desgastes Existe alguma pessoa Que já partiu No teu campo Seja quando você era criança Ou você conheceu Desde criança Uma pessoa Doutra família Não sinto que é amizade Não Não sinto que é amizade É uma pessoa Que você via como amigo Como amiga Como uma pessoa importante pra você Mas essa pessoa Não está mais aqui Ou você Talvez alguns Nem chegaram a conhecer E esse aviso Tá me trazendo o seguinte Cuidado Com essa energia Não é que a pessoa é ruim Mas cuidado Que é como se essa pessoa Essa energia Estivesse tentando Se resolver com você E você tem uma lição De direcionar Sabe Essa vibração O que mais? A cigana É isso que eu tô sentindo Agora me diz uma outra coisa Também Rei de paus Marca da cigana Rei de espadas Gernos de Libriacuário Ares do não-sextário Sete de paus O que estamos falando? Nove de paus Tôro Pode ser você Ou a pessoa que você está lidando Tá? Cinco de ovos Cavaleiro de espadas Dois de espadas Estrela Que estivesse sobre Influências espirituais De uma pessoa Realmente O eremita E nesse caso Questões espirituais É no sentido Esse é de paus Só tem que falar Quatro de paus Quatro de paus Vem dessa energia Que não tá mais aqui também Pra alguns Às vezes a pessoa Que tá lidando Que perdeu uma pessoa Que não tem Não tem contato Não tem convívio Não viu Não conheceu E essa pessoa aqui A energia Dessa figura Que não está mais aqui Está atrapalhando O processo de alguém E alguém tá se sentindo Só na defensiva Se sentindo Tendo que defender Alguma estrutura Alguma base Sabe quando a gente Que tá lutando Com o invisível? Alguém está lutando Com o invisível Gente, perdão O barulho Que tá tendo A obra aqui Espero que vocês estejam Conseguindo ver Ok A criança Rainha de copas Só que Não vou falar Que isso é pra todo mundo Tá? Mas tem forte Uma energia de gravidez Aqui E tem uma outra coisa A sombra Que é o diabo Tem alguém Que pode descobrir Gravidez No meio disso tudo Seja paus A lua A lua com a sombra Pode descobrir Gravidez Isso tudo E esse projeto Ou essa criança Vai acabar Assim Liberando Muitas coisas Trazendo mais equilíbrio Mais paz Tá? Pra outros Existe uma situação Que envolve Saúde Alguns precisam cuidar Mais da parte Da saúde Então Por exemplo Se você sente Tá sofrendo Algum ataque espiritual Mais no sentido De obsessão Vinda de uma pessoa Que já desencarnou Ou até Tá aqui nesse plano Enfim Pra caramba Resolva de maneira Busca ajuda De qualquer forma Pra se proteger E proteger O povo Tá? O arredo Os amantes Quatro de espadas Quatro de ouros Cavaleiros Do que estamos falando Seis de copas Olha tudo Aqui a gente pode estar falando Se a gente vai falando De relacionamentos afetivos Amorosos Tem alguém mexendo Com magia Pra fazer você voltar Então Pra essa pessoa A morte No fundo de deck Agora Pra outras Não é isso não Mas eu saio Isso aqui Preciso falar Pra outras Não é isso não Pra outras É uma Finalização Que vocês vão ter Que o mentor De vocês Tá ajudando Vocês A terem Tá? Pra É Pra que vocês Consigam Soltar Pra que vocês Parem de se desgastar Então tem alguma coisa Do passado Que vocês vão resolver Vocês vão se resolver Em julho Alguma coisa Do passado De vocês Só que Engraçado Os amantes Com quatro de espadas Eles vão estar De cara Assim Sabe Cara a cara Frente a frente Com a situação Pra finalizar Independente se é uma amizade Se é um relacionamento Se é um problema Na saúde Se é um problema Espiritual Os desgastes Com o aliado O que foi? Lida Lida O que que foi? Peraí Tá acabando Os desgastes Com o aliado Por favor Cavaleiro de espadas Ou Nossa senhora Pagem de espadas Dez de paus Oito de espadas A chuva Tem algum tipo De preocupação Financeira Material Sabe aquela coisa Assim Eu vou no local Busco ajuda E tem a resposta Que eu preciso E começo a entender tudo Então vocês vão juntar As peças Do quebra-cabeça Referente a algum cenário Que não está muito fácil Na vida de vocês Quando vocês Buscam Alguma ajuda Aqui E pra alguns Isso é espiritual Tá Tem uma solução Pra vocês E eu sinto Que essa questão Espiritual Primeiro Vocês mandando Uma pessoa Que não está Nesse plano Seguir o rumo dela Seguir o caminho dela Precisa mandar Alguém Isso Gente Às vezes Não é com vocês Sabe Às vezes Por exemplo Um amigo Perdeu alguém Mas esse amigo Está direto Na tua casa Né E aí Quando você vê A energia Dessa pessoa Que seu amigo Perdeu Né Disparência Lá Está vagando E você está preso A essa situação Entendeu Estou dando um exemplo Alguém da família Que não supere Você está ali Junto com a pessoa Quando você vê Você está indo Junto com a pessoa Tem uma coisa assim Então agora Se você conseguir Ajudar essa pessoa E também se ajudar Vai desbloquear Um caminho E alguém vai Sair no cinco de oço O equilíbrio É só Por favor Rainha de espadas Mais ou menos Agora Para alguns Aqui a gente pode Estar falando também De uma situação Que envolve Justiça Nossa Que é incrível Essas três As de ouros Rei De ouros As De popas Embaixo do equilíbrio Que é a casa Três de paus O hierofante A imperatens Seis de ouros A torre A justiça Então aqui Tem uma Se for causas Causas na justiça Herança Gente Alguém vai receber Algum dinheiro aqui Vai ser resolvida Alguma questão Essa sorte Essa sorte Por favor Mentira Seis de paus Com a sorte Mais uma Sete de ouros Sete de ouros Tô Rei de copas O que a gente Tá falando Dois de paus O dependurado Cavaleiro de copas Ai de paus Pai de copas Dois de paus Ok Vamos lá O estado De vocês Atualmente É essa energia Do dependurado O que isso significa Significa que vocês Estão Numa Posição No qual Precisam reavaliar As propostas Né Ou as situações Que vocês Se colocam Pra não terem Mais perdas Né Precisam fazer Uma limpeza Precisam entender Como se cuidar espiritualmente Como cuidar do ar Que precisa resolver Do passado Se você realmente Precisa alimentar Ainda Algum sentimento Referente a uma pessoa Né Trabalhar sua criança Interior Se for uma situação Que envolve filhos Descobrindo gravidez Mudar a rotina Mudar várias coisas Pra que Realmente As coisas Comecem a se manifestar Da forma Mais limpa Possível Né E quando falo Se resolverem É no sentido pessoal Né Você se resolverem Ok Só que aí A espiritualidade Ela vai te trazer Informações Vindas também De uma pessoa Como eu falei Que já desencarnou É E eu não sinto Que alguém Te ajudando Nesse caso É uma energia Que tá atrapalhando O seu processo Então se você Pensa muito em alguém Se alguém que vai Na tua casa Perdeu alguém Como eu já dei Esses exemplos Né Ambos Ou só você Ou só a pessoa Não sei Precisam se resolver Espiritualmente Precisam andar Uma situação Seguir o caminho Dela de luz Pra que vocês Também desbloqueiem Entende? E aqui Tem muito 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 forte Vocês conseguindo Ter o retorno Material Profissional A vitória Pra vocês Em todos os sentidos Sabe? Tá muito bom Isso aqui Muito bom Muito bom Então no mês de julho Ou a partir do mês De julho Que é uma energia Também Próximos três meses Atemporal Você vai sentir Uma mudança Uma mudança Né Que antes Você tava sentindo Aquele empecilio Ai meu Deus Um monte de coisa Eu não consigo pensar Tudo que eu penso Não dá certo Né Mas agora Eu vejo esse cenário Se modificando Pra vocês Mas quando vocês Entendem A importância De cuidado espiritual A importância De se aterrar A importância Do elemento De vocês aqui Certo touro? É isso que eu tenho Pra vocês Em breve Tem mais vídeos Aqui em cima Tchau